Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani e estou com o meu querido amigo Rafael Brandão e o nosso chefe bolado Carlos Tomaiolo. A brincadeira de hoje é o seguinte pessoal, Brandão voltou de viagem, um histórico enorme de competições, quatro competições, muita emoção e acima de tudo, muito, mas muito sucesso. E nós viemos aqui, convidamos o Rafa para participar de uma pequena entrevista, para vocês entenderem ou conhecerem alguns detalhes que não foram passados nos vídeos anteriores ou nas redes sociais do Rafa Brandão. Rafa, obrigado pela oportunidade que você está nos dando aqui na entrevista. Eu que agradeço pelo convite de estar participando desse vídeo e poder mostrar mais para a galera de como foi lá, a sensação. Para mim foi sensacional e quero passar isso para a galera, saber como foi estar lá. Nós assistimos o seu vídeo no New York Pro e vimos o que rolou ali na competição, mas não nos aprofundamos nos detalhes. Quando você chegou no New York Pro, qual era a tua expectativa para essa competição na tua mente? Cara, tipo assim, eu não tinha uma expectativa de falar, vou ser top 1, top 2, top 3, tipo, eu queria estar lá e ter uma posição, um físico expressivo, sabe? Algo que chamasse a atenção dos caras. Lógico que a minha ideia era, pelo menos, no mínimo, entrar no top 10. Tipo assim, entrando no top 10 já era um feito muito grande para nós brasileiros, porque nunca teve um brasileiro lá no top 10. E aí eu consegui um top 6 nesse campeonato, tipo assim, muito questionado ainda. E o que eu queria, realmente, era apresentar algo que todo mundo gostasse e foi o que aconteceu. A galera viu o físico, viu a linha, então, tipo, eles viram um potencial ali em mim. E era isso que eu queria apresentar para os caras. Porque eu tinha ido para o San Marino, algumas pessoas tinham visto, né, um físico, um potencial. Só que ali não, ali eu estava nos Estados Unidos, na casa dos caras, né, então, tipo, eu consegui agradar a eles, né, tanto os árbitros, quanto o pessoal que estava lá, quanto os próprios atletas vieram me dar parabéns, enfim. Então, o meu objetivo principal é esse, entrar lá, né, e de alguma forma chamar a atenção dos caras. Carlão, você esteve no Arnold Classic Ohio, nesse ano. Você foi lá e assistiu. Lá você viu, de perto, alguns competidores que estiveram ali com o Rafa Brandão. Quando você viu ali as competições em Ohio, passou pela tua mente de que um brasileiro de 24 anos poderia fazer frente com esses atletas? Se esse brasileiro for o Rafa, sem sombra de dúvidas. Porque o nível físico dele e o potencial genético que ele tem realmente o diferencia e o coloca ao lado desses gigantes, desses monstros aí do fisiculturismo. É realmente um físico diferenciado. Mas eu achei bacana a colocação sobre o New York Pro e a evolução física que o Rafa apresentou. E eu queria aproveitar para te perguntar, o que você prestou atenção, o que mais mudou no seu físico de San Marino para a primeira competição dessa temporada, que foi o New York Pro? Cara, eu percebi que eu estava muito mais cheio. Maior. Mais denso, é. Muito maior. Tipo, foi cerca de 6, 7 quilos a mais, né? Então assim, deu uma densidade muito maior, um volume muito maior. Eu percebi que no New York Pro eu estava com os músculos mais arredondados, sabe? Aquele aspecto de nuvem, assim. Tanto que tem uma foto que eu estou assim, tipo, está todo arredondado, assim, tá ligado? A hora que eu li aquela foto, falei, caralho, eu mostrei para o Gustavo e falei, mano, sou eu aqui? Inacreditável, sabe? Então, acho que essa foi a maior diferença. E em relação à postura de palco também. Ah, sim. Que a cada campeonato eu fui melhorando um pouco mais, sabe? No San Marino eu fiquei muito acanhado, assim, sabe? Até mesmo para ser primeiro, enfim. Agora no New York Pro não, eu já fui, tipo, como se aquele palco fosse meu, aquele fosse meu dia e fui para apresentar, dar um show lá. Não, e ele fala, Renato, com uma naturalidade, né? A gente está falando do New York Pro, uma competição extremamente tradicional, nos Estados Unidos, extremamente desejada pelos fisiculturistas do mundo inteiro. E ele chegou lá já, assim, com o cara de que, né, é veterano na parada. Não. Podemos dizer até que ele se divertiu, né? Foi, foi. Realmente, o pessoal que estava comigo, a Karen, o Gustavo, tipo, eles falaram, meu, não parece você estar em finalização. Porque, tipo, eu realmente estava curtindo o momento, sabe? De estar lá nos Estados Unidos, indo para Nova York, treinando lá na Bevis, tipo, conversando com o Steve, posando com o Steve, ele elogiando. Então, tipo, tudo isso criou um clima, tipo, vai, parece que eu estava no off, velho. Tudo contribuiu, né? Tudo contribuiu. Foi muito foda. Então, tipo, tudo contribuiu a favor, fiquei muito à vontade, treinei 100% até o último treino, com carga, sabe? Com vontade mesmo de estar lá. Então, aí, isso fez total diferença lá no palco, né, velho? Continuando a observação que o Carlson fez em relação ao San Marino Pro, que foi em dezembro do ano passado? Novembro. Novembro do ano passado. E o seu primeiro campeonato, o New York Pro, você mudou muito na finalização? Mudou bastante na finalização. Mudou bastante em relação... Sal, água, carbo, tudo. Mas aí teve uma troca de treinador também, né? Sim. Justamente é. São estratégias diferentes, né? No San Marino eu cheguei bem seco, bem condicionado, só que eu cheguei com um músculo um pouco flat, né? Não cheguei na minha melhor condição. No New York Pro eu já cheguei bem condicionado também, e, tipo, bem mais cheio, bem mais dense, então isso foi a estratégia que realmente o Cris passou pra mim, né? Com mais comida, enfim, e foi isso que fez a diferença. E qual era a diferença de peso corporal? No San Marino eu cheguei, eu cheguei, acho que um dia antes, tava pesando, não caí muito assim durante a semana, cheguei a pesar 104, 103. No New York Pro eu subi, acho que com 109,5. Nossa, que diferença. 7,5kg. Pronto, fiz com 7? Tipo, em 5 meses. É muita coisa. Então, tipo assim, eu não fiz um off pra ter ganhado esse peso, entendeu? Foi, tipo, durante a preparação mesmo, meio. Caramba. A preparação do Cris, a gente observa, remete seu físico muito mais parecido com o físico dos americanos, né? Que é o físico mais cheio e focando mais na profundidade do corte, não tanto a pele, né? É, exatamente. Tipo assim, o nosso objetivo é sempre manter a linha estética. Então, assim, é o que ele falou. Eu poderia te colocar mais volume agora. Poderia. Mas eu acho que não é a hora da gente forçar esse lado. Isso aí tem que ser mais naturalmente, entendeu? Então, ao longo dos anos, você vai adquirindo esse volume que a gente precisa pra categoria, porque a gente sabe, a categoria é open, não é classic, não é... Tem que ser grande. É, tem que ser grande. Tem que ter massa, entendeu? Só que, tipo assim, pra um atleta de 24 anos, ele falou, eu já tenho mais massa do que, tipo, eu poderia ter, entendeu? Então, tipo, eu tenho que preservar essa linha e fazer um trabalho aos poucos. Muita gente que segue o fisiculturismo, Carlão, às vezes não consegue reconhecer quais são as características que a arbitragem leva em conta. O atleta peso pesado, a questão da qualidade, do condicionamento físico é importante, mas uma prioridade muito grande é o volume. Então, às vezes o pessoal fala, poxa, mas aquele cara tá retido, como é que aquele pode ficar por ter ganhado? Existe uma relação entre volume e qualidade. Não adianta você entrar na pele rasgada, seco, pele fina e entrar com as pernas finas também, ou entrar, como o próprio Rafa falou, com uma linha que não está dentro da linha, que é uma linha harmoniosa, um abdômen dilatado, uma cintura mais larga, ou às vezes até faltando volume corporal. Eu acho que uma prioridade de um heavyweight é isso, né? É entrar cheio. É peso, né? Peso, massa muscular, condicionamento, é um conjunto. Massa muscular, condicionamento, idética. Mas ainda só estar condicionado. Não, o que tiver mais de tudo, desses quesitos, é o que vai se destacar. Exatamente. Então, é continuar o trabalho, né? Mantendo a linha, o abdômen bem pra dentro, uma cintura apertada. Vocês estão priorizando muito? Tipo, eles ficaram impressionados. Mas esse é o seu diferencial, né? Então, tipo assim, isso é o meu diferencial, então eu não posso perder isso. E o que eu vejo do fisicoturismo hoje é o quê? Que ele está meio que voltando a ser o que era. Então, tipo, o fisicoturismo está voltando pra aquela linha da estética e eu estou chegando com a estética. Sim. Entendeu? Então, eu quero manter isso ao máximo. Lógico, eu preciso de volume. Eu quero mais volume. Mas eu vou adicionando aos poucos, né? Pra manter essa estética. E é possível. Porque você vê os caras das antigas. Ela é grande. Flex Wheeler. Cinturinha desse. Sim. Barriga pra dentro. Uma linha física. Exatamente. Não é louco. Então, tipo, é essa linha que eu vou seguir. Entendeu? Saiu do New York Pro com um top 6. Top 6. Dentro da sua convicção, você achou justo? Cara, é difícil eu falar se eu achei justo ou não. Tipo, eu fiquei feliz com o resultado porque ficou 20 e poucos atletas por trás. Atletas que já foi pro Límpia. Então, tipo assim, atletas de 40 anos, atletas muito mais experientes. Então, eu fiquei feliz de já estar ali, já num top 6. Foi questionado um pouco esse top 6, né? Algumas pessoas até lá, acho que deveriam ter pelo menos falado top 4, top 5, enfim. Mas eu... Quem sou eu pra falar isso, entendeu? Eu acho que... Você é um competidor. Eu sou atleta. Eu tô lá pra ser julgado e tenho que interpretar aquele julgamento da melhor forma e melhorar pro próximo. Sim. E foi o que eu fiz. Tipo... Meu, beleza. Fiquei em top 6. Perfeito. Pra mim, tá ótimo aqui. Agora eu vou melhorar pro próximo. E como melhorou, né? Na minha opinião... E na minha opinião, eu posso... Você é o competidor atleta, seria até antiético. Mas eu posso a opinião, o Carlinhos também pode. Pra mim, Dela Rosa não merecia estar na tua frente. É a minha opinião. É a sua, Carlinhos. Eu também acho. Porque aquela cintura ali... Não tava condicionado. Não tava condicionado a cintura. É, tipo assim, antes de sair a lista, né? Tanto que o Cris, a primeira vez no New York Pro, eu mandei a lista pra ele e falei, ó, o Cris, saiu a lista. Eu nem vejo lista de campeonato, você nem tem que ligar pra isso, tem que chegar no seu melhor e já era. Depois disso, eu nem ficava mais na lista, tá ligado? Mas, tipo assim, após o New York Pro, tipo, eu já tava na cabeça que eu tinha que tá melhor no Califórnia. Tipo assim, eu tinha que chegar melhor. É uma obrigação minha, um dever comigo mesmo, entendeu? Qual foi a estratégia de uma semana? Pra chegar melhor. Nessa última semana, o que a gente mudou foi um dia a mais de depritação. Pra chegar mais condicionado ainda. Um dia a mais de baixo cargo. Um dia a mais de baixo cargo. E muito cardio. Nesse nem foi tanto cardio. Foi, é... Tirou comida mesmo. Não, não. Foi a mesma dieta do New York Pro, só que um dia a mais. De carbo baixo. E o cardio tava 50 de manhã e 50 de noite. Pouquinho. Pouquinho. Quase nada de cardio. Quase duas horas de cardio. Fora o treino. Fora o treino. Quantos dias de cargo? Sexta, sábado. Dois dias de cargo. Encheu bem. Encheu. Encheu bem. Tipo, até o pré-juling. E após o pré-juling, a gente comia muito pra voltar pro final. Aí, tipo, mano, voltava do caralho. Explica pro pessoal que, de repente, não acompanhou os seus vídeos, como é que funciona um evento pró nos Estados Unidos. Um evento pró nos Estados Unidos, a maioria dos eventos, né? Você compete ali por volta da meio-dia. Tem o pré-julgamento, que é onde eles vão tirar o top 10. A peneira. É, a peneira ali. Pré-julgamento. Aí, à noite, em torno de sete, oito da noite, você volta pra final. Que aí, na final, é onde ele faz mais alguns confrontos. Tem a apresentação individual. O post-down, enfim. E a premiação. Então, nesse meio-tempo, você consegue ou melhorar o seu físico ou piorar. Ou piorar. Ou você fica mais cheio e mais seco, ou você fica um pouco mais retido. Porque você vai comer. E aí, você vai ver o que aquela comida vai fazer no seu físico à noite, né? Então, assim, eu, graças a Deus, em todas as preparações, sempre depois do pré-julgamento, eu tive que comer muito pra ficar mais seco e mais... E pra não... É, pra não murchar. Porque parece que não, mas tipo aqueles 20 minutinhos ali, 30 minutos de contração muscular, é um desgaste absurdo. Na hora de fazer o pump, o aquecimento. É, sem contar que, tipo assim, você fica meia hora aquecendo. E aí, você vai meia hora de contração... Confronto. É, de confronto. Então, tipo, é o corpo todo contraindo. Quem é atleta sabe o que é pousar e confrontar. Exatamente. E quanto o juiz tem dúvida? Nossa. Nossa, é foda. De novo. É foda. Ah, foi 3, 4 rotinas de confronto. Top 3. Você saiu de lá pensando o quê? O posto tem que melhorar. Sempre. Quero mais. Tipo, aquele gostinho de quero mais. Tipo, não, tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar, vou melhorar, vou melhorar. E tipo, sempre tentando fazer, sempre fazendo o máximo. 100% todos os dias. Pô, mas aí um garoto chega lá, pega um sexto colocado no New York Pro. Você se recorda quantos atletas competiram? 28 ou 29, alguma coisa assim. Quase 30 atletas, você top 6. Chega no Califórnia, arranca um terceiro colocado. Tinha... O que os Olimpias fizeram? Alguma Olimpia veio conversar contigo? Vem. Quem? Eu chegava assim, eu chegava a mensagem dos caras, não, não, aqui não dá mensagem, daqui a pouco. Caralho, né? Tipo, o Flex mandou mensagem, Dexter Dexter, Dexter Jackson, Sean Holden, Jay Cutler, tipo, todo o Jeremy, Sadiq, todos os caras elogiando demais. E a cabeça, né? Ah, tipo... Os caras que você admira, mandando mensagem pra você, cara. Não, foi muito foda. E tipo, aquilo ali vai te dando mais energia aí, né, mano? Aí é 50 minutos de cardio, fazer uma hora e pouco aí, mano, né? Aí não, né? Na hora do cardio vai lendo as mensagens, vai motivando, né, cara? Fantástico. Aí a gente foi pra Toronto, né? Aí foi onde eu dei uma errada na finalização. A gente... Todo mundo tava na expectativa, né? Você chegou lá, top 6 no New York Pro. Top 3 no Califórnia. Toronto? Top 1, né? Foi o nosso cálculo também. Não, agora é top 1, velho. Agora é hora. É de 3 em 3 nessa porra. Mas veio o top 5. Veio o top 5. O que aconteceu? A gente teve um erro na finalização. A gente fez um dia mais de cargoupe. Porque achou que tava precisando, mas aí no dia passou do ponto. Eu postei uma foto de manhã. Cara, tava perfeito. Perfeito. Só que justamente nesse campeonato foi tudo à noite. Pé, julho e linha final. Quando chegou à noite já tava mais retido. Então, tipo, da manhã pra noite eu já tava com 2kg a mais. Então... Detalhe, né, cara? Questão de horas, né? Se eu tivesse competido meio dia e feito a mesma estratégia, eu ia estar melhor do que no outro. Porque eu tava melhor de manhã. Na quinta-feira, antes do campeonato, no sábado, eu já tava melhor do que num dia do campeonato no Califórnia. Pro atleta iniciante, e que se espelha muito em você, então um carb up pode passar do ponto. Questão de duas refeições, você passa do ponto. Não é comer demais, é comer a quantidade certa. É. E, tipo assim, é algo que não tem um... Não é 100% certo. Não é receita de bom, né? Não é receita. Você vai fazer, pode dar certo ou pode dar errado. E só que nisso, você vai criando experiências pra quê? Pra você não fazer isso no clássico. Você vai aprender, né? Entendeu? E quanto tempo você leva pra encher. É, exatamente. É o que eu falo. Toda situação, você tem que tirar o aprendizado. Independente se a situação é terrível ou muito boa. Tem que sair um aprendizado disso. E nisso, a gente foi... Sabe como lidar nas próximas finalizações. Pra minha experiência, vale como aprendizado. Você vê que o detalhe, porque tudo é água, né, cara? É uma questão de hidratação e desidratação, né? Não é que erra no carb up, come um pouco a mais e aquilo vira gordura. Não é gordura, não é gordura. É água. É água que migra do músculo pra fora, entre o músculo e a pele e te deixa embaçado. É tanto água que depois a gente foi pra Kansas, tipo assim, pra Kansas, e foi inesperado, né? Falei, acordei no domingo, Chris, e aí? O que vamos fazer? Falei, o que você acha? Falei, acho que você tem que ir no próximo, semana que vem. Falei, qual que é? Ele é Kansas. Falei, você acha que eu devo ir? Falei, ele falou, acho. E o cara, mano, é o seguinte, tem mais um campeonato e tal, mano, vamos, vamos, demorou, beleza. Aí a gente foi pra lá e tal. Essa semana foi a mais difícil pra mim, porque eu tive que fazer a depretação de um físico que tava vindo de três carboidratos, de três desidratação. Físico muito cheio e muito cansado. Cansado, cansado. Tipo, aquela semana realmente meu corpo obedeceu a minha mente, porque o corpo mesmo já não queria ir mais, entendeu? Então, tipo, foi uma semana muito desgastante, o físico ficou muito desgastado, a gente depretou bastante, chegou na sexta, começamos a comer, comi, 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 muito, muito, e o físico não tava enchendo. Já não responde. É, mas por quê? A gente fez uma estratégia de usar pouca água. E tinha muito carbo e pouca água. Aí eu competi no pré-júdio, tipo, veio o pump, sabe? Tipo, senti uma densidadezinha, mas eu senti que faltava algo. E aí saindo do pré-júdio, eu falei pra cá, falei, cá, não é carbo que tá faltando é água, é água, é líquido, é líquido. Aí o cara falou, mano, quer saber, como é que toma? E tipo, velho, quantos sorvete aguentar, e come o quanto aguentar. A Karen. É, a Karen, tipo assim, a gente falava com o Cris. Então, tipo, eu e ela... E a gente ouve? Sim. Tipo assim, eu e ela percebia... Não ouve, eu acho que... Não, mas o meu encheio acabou. É. Porque você tá no seu corpo, o cara não quer te ouvir. A Karen me conhece muito bem. Então, tipo assim, a gente, eu sempre converso muito com ela. Até quando o Cris me passa alguma coisa, eu falo, ó, que passou e tal, até pra gente aprender. Então eu falei, cara, é, água é líquido que tá faltando. E eu falei, e agora, bebo água? Ela falou, porque ao invés de água, você não vai lá e chupa um monte de sorvete que, tipo, é líquido e tem carboidrato que ainda vai... Ah, demorou. E falei, mano, nós comemos muito, velho. Saí de lá, tudo barrotado, assim. Fui pra casa. É, sorvete, hambúrguer e batata. Tudo. Tudo. Tipo, fomos tudo ou nada, entendeu? Fomos, é aquilo. Ou vai ser um negócio muito bom ou vai, tipo, ficar um pouco retido. E aí, tipo, fomos pra casa, descansamos. Tipo, a hora que eu acordei, eu me senti que eu já tava, sabe, aquela sensação de... Desdêncio. Mesmo sem aquecer. Empedrando, né? Empedrando. A hora que eu comecei a aquecer, velho, caçomando, o bagulho tá sinistro. Era outro físico. Era outro físico. Era outro físico. Ela falou, mas tá, tipo, muito diferente. Muito. Então, tipo assim, são coisas que, tipo, você vai aprendendo, vai. Aprendendo, porque, querendo ou não... Um pouco de tentativa e erro, né? E também você tava com um treinador novo. Então, tem que ainda se acostumar com essas orientações. É um físico novo, meu. Eu nunca me preparei com o físico que eu tô, entendeu? Então, tipo, sempre vai ser algo novo. Claro. Sempre vai ter algo pra melhorar, tipo, algo pra mudar na dieta. Porque ontem eu, tipo, competi com 110. Amanhã eu tô com 115. Então, aquela estratégia de 110 já não vai ser a mesma que eu vou usar pra de 115, entendeu? Então, vai, muda muito. E o apoio da galera nas redes sociais? Nossa, sensacional, velho. Tipo, eu ficava assim, horas vendo a galera apoiando. Tipo, eu realmente senti aqui no Brasil todo mundo se juntando, tipo, pra torcer, sabe? Foi muito show de bola. Muito, muito, muito. Tipo, só tenho que agradecer a todos vocês aí que mandaram aquela energia positiva. Tava torcendo. Foi, velho, sensacional. E o que nós podemos esperar do Rafa Brandão, do final desse segundo semestre aqui de 2018? Cara, agora, como a gente fez essa temporada lá e foi muito boa, né? Tipo, assim, foi muito positivo lá fora, né? Tanto que muitas pessoas que imitaram. Foi positivo aqui também, né? Acho que pra nós, porque foi resultado que a gente nunca teve antes. Tipo, meu nome tá lá em quarto na lista, Polímpio. Tipo, quando? Você viu lá na Open? Na Atleta Open. Brasileiro. Tipo, a primeira vez tá lá no Brasil. Só o Tavio Flex. Não, já é uma competição. Exatamente. É cada dia de 80. Já faz 30 anos, já. O legal é que, tipo assim, o cara mais novo que eu competi é o Nathan, que tem 28 anos. Então, 4 anos a mais que eu. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu do lado dele, eu vi que falta um pouco, mas não tanto. Pô, com 4 anos de diferença, né? Com 4 anos eu consigo chegar até passar. Se eu continuar nesse trabalho. Então, como teve esse resultado muito positivo, agora o que eu vou fazer? Vou fazer um off. A gente vai fazer um off até o fim do ano agora. Pra se preparar pro ano que vem. E chegar no ano que vem, os caras vão estar na expectativa de ver. Falar, pô, é aquele menino lá, o brasileiro. Tal, que ano passado, ver como que ele vai vir esse ano. Aí é a hora de surpreender. Não, e a galera já vai estar acompanhando desde já, né? Exatamente. Porque agora, como você está ainda mais conhecido, e já é essa expectativa positiva, você falar que você está fazendo uma preparação nova, começou o off, todo mundo vai acompanhar pra querer ver o que é esse off, o que vai ser do Rafael no próximo ano. Depois do New York, tipo, a gente foi lá pra Califórnia, treinamos na Meca. Cara, da hora na Meca, vi uns vindo, ei, Brandon, Brandon, Rafa. Chamando o cara da hora. Pessoas comuns, tá ligado? Pessoas comuns que são fãs do fisiculturismo. Fãs do fisiculturismo de lá. Isso foi muito novo. Tipo, muito novo. Correu muitos seguidores? Cara, bastante. E os seguidores novos que você tem do Olimpia? Fala aí. Quem está te seguindo no Instagram? Eu tirei vários prints lá e coloquei, né? Quem está seguindo o Rafael Brandão agora? Flex, Shao. Ô, louco, meu. Jay Cutler. Tá louco, ô. Imagina. Caramba, meu. O cara que você via lá, assistia os vídeos dele, falava, meu Deus do céu, será que esse cara é de verdade? O cara é teu seguidor no Instagram agora. O Juan, tipo, a gente virou amigo, sabe? Tipo, no último campeonato veio, cara. Sou seu fã. Ele falou pra mim. Diesel. É, o Juan Moral. Falei, meu, eu sou seu fã. Desde quando eu vi você competindo em San Marino, eu já falava, meu, ele tem um potencial incrível e tal. Tenho certeza que você vai chegar lá. Tipo, mano, muito foda. Muito foda. Legal, vai ser reconhecimento. E tinha alguns que ficavam putos, né? Os caras, tipo, os caras que ficam pra trás de mim, às vezes, tipo, pô, fica atrás de um moleque de 24 anos. Esse brasileiro. O que esse brasileiro tá fazendo aqui, né? Mas, tipo, velho, foi muito bom. Foi uma experiência, sim. Eles podem se acostumar. Vão se acostumando. Vendo que vem, tá de volta. Rafael Brandão tem que buscar o que no físico dele, principalmente? Cara, volume é coisa que é só com o tempo. Não é nada que eu conseguiria ter, tipo, em um mês, entendeu? Mas se tivesse a musculatura que você vai fazer na peça, eu vou trabalhar forte. Dorsal. Vou chegar ano que vem lá com dorsal diferenciado e com quadríceps diferenciado. Até os pontos fortes do americano. Tipo, meu quadríceps já é bom, mas ele vai ficar melhor. E a dorsal vai ficar pra acompanhar o quadríceps. Asa de morcego. Vai. Já melhorou muito? Muito. Do ano passado, tipo, cinco meses atrás, né? Que foi São Marino, já melhorou muito. Então agora eu vou fazer esses seis, sete meses de off. Realmente vale a pena. Vou bater em cima. E ano que vem eu vou chegar lá renovado. Renovado. Que os caras vão falar, caralho, mano. O que esse moleque tá fazendo? Esse é o meu objetivo. Uma evolução absurda. Os caras do Coitinho vão querer vir pro Brasil. Segredo daqui. Vai comer muito? Muito. Cada vez mais. Lá você teve a oportunidade de conversar, de fazer contato, de estar perto com hábitos importantes, né? Do cenário profissional aí. A gente tem aí nos vídeos o próprio Steve te acolheu. Sim. Foi avaliar suas poses, deu a opinião dele, conversou muito com você. O próprio Tanner também, que é hábito do Mister Olympia e o produtor da Muscle Contest também. São nomes importantes. Que tem visão no esporte e sabe realmente diferenciar os fenômenos genéticos que existem por aí. O que eles deram pra você de conselho com relação ao seu físico? O que você ouviu desses caras, que são os árbitros principais? O principal que eles falaram é ter paciência pra não estragar a linha. Então, tipo, eu vi que realmente a linha foi algo que surpreendeu eles e eles querem que eu... Eles estão valorizando isso. Eles querem, eles valorizam isso. É lógico que, tipo assim, eu tenho a linha, mas eu preciso ter um volume pra eu conseguir ter um top 1, entendeu? Só que eles ficaram muito encantados com a linha. Tanto que o Steve, foi até engraçado. Eu fui lá, fiz a pose e tal, né? E, tipo, ele me convidou pra voltar. E quando eu falei pro Cris, ele falou, então, realmente ele gostou do seu físico, porque eu nunca vi ele fazer isso. Tipo assim, chamar o cara pra posar de novo. Legal, hein, cara? Olha a oportunidade. Então, tipo, velho, você foi criando um espaço. Tipo, o que eu consegui fazer lá é o quê? Entrar, tipo, no meio dos caras e construir um espacinho, entendeu? Precisava dessa oportunidade. É. Exatamente. E o Tamer? O Tamer também falou, Rafa, você tem um físico excelente, uma genética diferenciada, continua fazendo o mesmo trabalho. Tipo, não tem que você mudar. Paciência. Só a paciência. Pra você continuar. Que é o que vai vir com o tempo. É o que eu falei, não tem o que eu fazer aqui, agora, pra daqui um, dois, três meses, entendeu? É algo que eu preciso treinar mais, comer mais, ter mais tempo de competição, de off, de pré-contest. Então, velho, vamos continuar. E quando começa? Ou já começou? Agora eu tô dando um descanso. Não, eu tô dando um descanso agora, a gente vai fazer um check-up geral, fazer todos os exames, deixar tudo em dia 100%, porque se não tem saúde, não tem atleta, não tem nada, né? Então, vamos fazer esse check-up geral, porque, querendo ou não, já foi o que? Seis meses de preparação, puxado. Quatro finalização, isso querendo ou não, que gasta um físico, né? Então, vamos aí ter o quê? Um mês e meio, dois. Vou manter a dieta, comer o que eu tenho vontade, enfim. Dois meses aí pra eu ficar relax, sabe? Treinando. Eu não consigo ficar sem treinar, não consigo ficar sem comer a proteína que eu tenho que comer, com a gordura que eu tenho que comer, mas eu vou dar uma descansada nesses dois meses, até pro físico, né? Porque se eu continuo na mesma treinando e tal, eu não consigo dar aquele choque no meu físico, então eu vou deixar ele descansar, pra depois, quando eu voltar a fazer o off, tudo que eu fizer, responder melhor no meu físico. Ter uma resposta melhor. Entendeu? Porque se eu continuar na mesma pegada, como que eu vou ter uma resposta melhor? Eu vou ter que fazer mais coisa ainda, mas, tipo, não tem como fazer mais ainda. Então, eu preciso descansar, deixar o físico descansar, a mente descansar, né? Que é o principal, pra depois voltar 100% e aí só parar quando chegar na linha. Serão quantos meses de off-season, assim, se a gente pode dizer? Olha, creio que seis meses. Seis meses. Então, vai ser o primeiro off-season com o Cris. Porque o Cris já te pegou no cutting, na preparação. É, o Cris me pegou, a gente fez quatro semanas, tipo assim, praticamente um mini off-season. Tipo, quatro semanas comendo muito. E aí, depois, a gente foi cortando e tal. Mas agora vai ser o primeiro off-season com o ele. Muito pão com geleia? Nossa. Um pocatinho só, né? Um pocatinho de pão de geleia. A expectativa é subir quantos quilos, você acredita? Ou ele fala isso com você? Não, ele nem fala, tipo assim, eu queria pelo menos chegar uns 128, por aí. Mas é que assim, ó. De apertura, 130 quilos? Mas o que acontece? Tipo, eu também não vejo muita vantagem você subir muito o peso e ter muita gordura, muita água. Porque você fica carregando o peso à toa. Depois você vai pra 130, com a perda de 110, o que adianta? Você vai ficar carregando 20 quilos à toa. Você vai estragou sua saúde. Então, tipo assim, eu quero subir o peso? Quero, mas eu quero subir massa muscular. Então, lógico, você vai adquirir um pouco de gordura, um pouco de retenção, que é normal nessa fase. Você precisa desse estoque de gordura pra você conseguir ganhar mais massa. Então, eu vou fazer o trabalho pra conseguir adquirir massa, né? Então, tipo, se eu tiver com 120 quilos, só que com mais massa, que perceptível ao olho, né? Porque a balança, realmente, a gente teve prova disso que não significa nada. Porque teve cara com 130 quilos que ficou pra trás de mim. Então, eu quero fazer esse trabalho. Ver que eu tô ganhando massa. É, eu costumo dizer que não importa quanto você pesa, mas sim quanto você parece pesar. Exatamente, é isso. É a diferença. Quanto mais seco, o corte mais profundo, tipo, mais divisão muscular, você dobra, parece que você tem 10 quilos a mais. Não importa se é pesado, tem que parecer pesado. Tem que parecer pesado. E é isso que eu quero. É isso mesmo, tá no caminho certo. Trabalhar sempre priorizando os defeitos. Defeitos não, tipo, algo que tem que melhorar. Os pontos fracos, né? E quais são os pontos fracos hoje? Você já falou do dorsal e da coxa. A coxa não é um ponto fraco. Não, a coxa não é um ponto fraco, mas é algo que eu quero melhorar. Algo que você quer equilibrar. É tipo assim, hoje, eu tenho que melhorar tudo, vai. Se eu for falar pra você... Porque tem que ficar maior, né? Porque eu tenho que ficar maior. Tem que ficar maior. A tonto vira tem que ficar maior. Posterior, maior no glúteo, maior no quadríceps, costas, tríceps, vão tudo. Sim. Então, proporcionalmente falando, você tem que crescer. Porque não adianta só eu crescer a dorsal ou crescer o quadríceps, que daí fica desproporcional, entendeu? Então eu vou ter que trabalhar forte em tudo. E manter a linha. E manter a cintura. Aí que é a obra de arte do negócio. Aí que vai vir o detalhe. Exatamente, esse que é o detalhe. E aí a importância de não permitir que a ansiedade fale mais alto. Exatamente. Porque se você permitir que a ansiedade tome conta, você vai perder aquilo que o Steve pediu pra você não perder. Exatamente. Lembrando, pessoal, que o Steve, 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 ele é o árbitro central do Olímpico. Por isso o respeito que nós temos por ele. Porque ele é o árbitro central do Olímpico, então não precisa falar mais nada, né? Fala com propriedade, né? Então... E quem gostou desse vídeo? Curte, compartilha, chama todo mundo pra assistir. Sabe, sabe, galera, que teve uma pedida. Não, 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 não.